Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Na coluna da semana passada da Folha de São Paulo, eu mencionei o que estava acontecendo no mercado de interbancário de dólares. Quando você escuta isso, você deve pensar, por que eu quero saber do mercado interbancário de dólares? O mercado interbancário, pessoal, principalmente dólares, é o principal mercado do mundo, porque a taxa de juros em dólares é o principal preço do mundo. E esse mercado interbancário é como se fosse o encanamento principal da economia, porque ele integra com liquidez esse enorme e integrado condomínio que forma a economia mundial, que trabalha grandemente em dólares. Então, se por acaso está havendo um problema no encanamento principal dos dólares, isso vai contaminar a economia do mundo. E também se tiver acontecendo uma injeção de dívidas podres nesse encanamento, isso causa, inicialmente, um entupimento, aumenta o preço do serviço dos encanadores para tentar desentupir esse encanamento, ou seja, as taxas de juros em dólares sobem momentaneamente, revelando que há um problema maior estrutural, que pode ser um vazamento nos canos, ou podem ser entupimentos pontuais, que seriam talvez um banco ou mais bancos com problema de crédito, ou seja, os outros bancos olham para esse e falam, por que eu vou emprestar dinheiro para esse outro banco? Ambos os casos denotam um problema fundamental no sistema financeiro. E isso que aconteceu semana passada, pessoal, foi o seguinte, de repente, esse mercado que opera com taxas muito próximas à Selic americana, que é o Fed Funds, de repente, esse mercado chamado Ripple, que trabalha com empréstimos entre bancos, empréstimos colateralizados, ou seja, com garantia de títulos públicos americanos, ou seja, um empréstimo a princípio sem garantia, de curtíssimo prazo, de um dia, essa taxa disparou de cerca de 2% para quase 10%, mostrando que há uma enorme falta de liquidez no mercado interbancário. E isso é muito esquisito, porque existe uma enorme liquidez no mundo hoje. Desde 2008, desde a crise, que já havia uma boa liquidez até 2006, 2007, desde lá, os bancos centrais do mundo injetaram uma quantidade de dólares enorme no sistema e que foi multiplicado pelos bancos também. Então, hoje, entre os sovereign funds, os fundos soberanos, entre os fundos em geral, os próprios bancos, os bancos centrais do mundo, e fundos de pensão, etc., houve uma adição de mais de 10 trilhões de dólares, é um valor absurdo, nas caixas d'água da economia, nessas caixas d'água. Então, se essas caixas d'água que estão aí dispersas, em uma opção de lugar, estão cheias e plenas, por que que entre bancos, no interbancário, que é tão importante, está havendo falta de recursos? Isso me remeteu, pessoal, ao que aconteceu em 2007, porque quem acompanha a Escola Austríaca de Economia entende que o credit crunch, que causa a crise e provoca a recessão da economia, esse credit crunch, em geral, ocorre no setor financeiro, no setor bancário, através de um aumento abrupto da taxa de juros real. Cuidado, porque hoje a gente tem a questão das taxas de juros negativas, então a taxa de juros pode estar negativa e ser alta, real, se houver uma deflação, uma expectativa de deflação, etc. Mas, se tiver taxas 10%, como houve, existe uma enorme e abrupta alta das taxas de juros reais. E no dia 9 de agosto de 2007, eu estava com o meu painel de controle montado no Excel, que eu abria todos os dias, e naquele dia, o principal indicador que eu tinha mais centralmente, subiu de 50 pontos para 100 pontos naquela manhã. Esse indicador se chama TED Spread, esse TED Spread hoje não tem mais o poder explanatório que ele tinha, você pode montar outros indicadores para fazer esse trabalho, mas naquela época o TED Spread era fundamental e virtualmente desconhecido. Ninguém usava esse troço, era um indicador usado pelos departamentos de Money Markets dos bancos internacionais, de Wall Street, da Círia e de Londres. Departamento de Money Markets é como você imaginar o departamento menos charmoso de uma instituição financeira, que ganha menos bônus, que não tem nenhum daqueles gurus, nada disso. São sujeitos simples, que como se fosse hoje aqui no Brasil o gestor de um fundo DI, que só pode fazer DI, não pode fazer mais nada. Esse é o departamento de Money Markets e eles tinham esse indicador que media o risco dos bancos, o risco que os bancos principais era percebido através das suas taxas de mercado. Basicamente você comparava quanto os principais bancos estavam captando, a taxa que eles estavam captando, comparado com a taxa livre de risco, estou simplificando aqui. Mas isso então dava um indicador se havia uma falta de confiança ou uma falta de dinheiro no setor financeiro internacional principal, os 20 maiores bancos. Então esse valor que já vinha subindo esses 50 basis points, 50 pontos, que é o spread em relação, a adição em relação à taxa livre de risco, subiu muito num dia só. Ele vinha subindo devagarzinho porque em julho de 2007 você já tinha tido problemas em fundos do BNP Paribas, no fundo da Goldman, e ele vinha subindo. Mas de repente ele subiu de 50 para 100 no mesmo dia e foi ali que eu resolvi liquidar as minhas posições. mas naquele dia o que aconteceu? O Banco Central Europeu precisou injetar 130 bilhões de dólares no sistema. E essa foi uma notícia que foi praticamente ignorada pelo mercado financeiro. Saiu no Financial Times, eu não me lembro, mas na página 15. e isso tem um lado muito positivo, porque o mercado ignorou, assim como está ignorando grandemente o que está acontecendo no mercado de Ripple. Atenção, pessoal. A vantagem de o mercado ter ignorado, e talvez mesmo ocorrendo hoje, é que não dá para ganhar dinheiro com uma notícia que está na capa de jornal. Você ganha dinheiro com uma notícia que está na página 15, por exemplo, que está em vias de ir a caminho da capa do jornal. É assim que você ganha dinheiro, porque você pode operar em cima disso. E essa notícia, o que está acontecendo no mercado atual de Ripple, é notícia de página 15 de jornal. Até agora, você já teve 210 bilhões, mais ou menos, 205 bilhões, injetados no sistema liquidez. 205 bilhões nos últimos 10 dias foram injetados pelo Federal Reserve. Isso, pessoal, equivale a três meses do que eles faziam de quantitative easing, que é o afrouxamento forçado, o afrouxamento monetário, como se chama o QE, que a gente chama. Quantitative Easing. E eles estão dizendo que é a coisa passageira, que é só por causa da virada do trimestre, que não é para se preocupar, etc. Mas, olha, pagamento de impostos, que é uma das explicações, acontecem todos os anos, não pode ser isso. Tudo bem que o Banco Central está, desculpa, o Tesouro Nacional americano está em déficit, está fazendo mais lançamento de título, ou seja, acaba tirando dinheiro do mercado, mas o mercado estava sabendo dessa informação. Então, eu suspeito que tenha algo mais. E em 2007, aquela noticiazinha que você poderia operar em cima dela, e foi exatamente o que eu fiz, levou alguns meses para se desenrolar e revelar a crise que desembocou inicialmente no início de 2008 e depois em setembro de 2008 com a quebra da Lehman. Ou seja, algo entre 4, 5 meses e 1 ano. Eu desconfio que isso aqui pode sinalizar, há verificar, mas pode sinalizar que está havendo um problema no encanamento principal da economia, um vazamento ou uma quantidade de dívidas não pagas, ou 1, 2, 3 bancos grandes que estejam com problema de crédito, ou seja, os outros bancos estão desconfiados daquele banco. E quando isso acontece, você tem um problema no principal mecanismo da economia, que é o mercado que encontra a taxa de juros em dólares, o principal preço da economia. Então, pessoal, eu sugiro que vocês acompanhem de perto o que está acontecendo, a gente já acabou de virar o trimestre que o Fed e o governo diziam que era a causa principal, na virada do trimestre tudo acaba, mas hoje mesmo você teve uma operação adicional de injeção de liquidez. Então, vamos monitorar porque isso pode indicar um problema no futuro e se isso está indicando realmente um problema de crédito e liquidez no interbancário, é o sinal que a escola austríaca aponta como o início de um credit crunch que pode causar uma recessão. Vamos torcer para não ser e vamos acompanhar. Um abraço a todos.